Fala galera, Multilags Malditos aí, mais um episódio, capítulo, não sei. Nesse dia 30 de março eu fui pro Logoslow Masters Fest, que aconteceu perto da Barra do Una, Jureia ali, Baixada Santista, se não me engano, que é um festival sobre essas coisas aqui. Entrevistei e gravei shows da sapataria, do Bioma e da Beta Lutz, e vou dividir esse vídeo em três partes. Link pro site do Fest, eu vou deixar na descrição do vídeo. Curta, compartilha aí se tiver sugestão de banda, deixa aí nos comentários, valeu! Fala galera, Multilags Malditos aí, mais um vídeo em três partes. Multilags Malditos aí, mais um vídeo em três partes. Multilags Malditos aí, mais um vídeo em três partes. Multilags Malditos aí, mais um vídeo em três partes. Multilags Malditos aí, mais um vídeo em dois finalizar. A CIDADE NO BRASIL 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 Som a dos renazornar Som a dos renazornar Som a dos renazornar Som a dos renazornar que a��de a minha revolução includes hernam Não é o дом Som a dos renazornar Som a dos renazornar Som a dos renazornar e a minha revolução Sem pedir licença, tá ligado? Com quem? Com o cara. Ó. A Prasma Música, a música é nova? Nova Cina, a gente tocou ela já uma vez, não enrolei. Mas é nova porque... Enfim, é nova. É, mas parece que podia ter sido escuta ontem, porque é uma letra muito, muito presente pro momento que a gente vive, né, mano? Hoje mais cedo, quem teve presente, a gente teve uma roda aí de conversa sobre racismo, branquitude e privilégio. E uma das coisas que foi dita ali no finalzinho, que cada branco tem que se responsabilizar aí pelo seu racismo, tem que se responsabilizar aí pelas próprias bostas que faz. E é bom ser pra gente lembrar que a gente tá num país que mata seis pretos por dia, tá ligado? E que não importa o quão fodão revolucionária na FCC seja, se é branco, tá fazendo porra nenhuma pra fazer essa máquina de uma gente preta parar, tá ligado? E o nome dessa música é Sangue Negro e é uma música pra gente cantar com raiva, com ódio, com, sabe, tudo que tem de ruim, porque não é uma música feliz, saca? A gente tem que lembrar que há menos de 15 dias atrás a polícia, né, a Amanda Polícia era uma mulher preta, sapatona foi executada, tá ligado? Se ela que tava lá dentro da estrutura, sabe, vereadora do Rio de Janeiro, se ela que tava lá, com todos os holofotes nela, Podia ter sido eu, podia ter sido a Fulvio, podia ter sido outra mina preta, sapatão, tá ligado? O que não acontece fora do que a mídia tá vendo. É, brancahada, foi mal, o bagulho é pra você se resolver aí, segura a marimba do seu próprio racismo, que a gente quer viver, tá ligado? E o nome dessa música é sempre bem. E o nome dessa música é sempre bem. E o nome dessa música é sempre bem. É, brancahada, é, brancahada. Vem com dados, sempre matados, Esses viejos Jesus! Eu vivo, eu vivo, eu vivo como no meu coração Eu vivo, eu vivo como no meu coração Eu vivo como no meu coração Vem, 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 vem! Uau! 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 Os Altos Mortos têm nomes, amigas! Beta Lutz é uma banda que existe já há 12 anos, desde 2006. Nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma banda composta só por mulheres, lésbicas. A gente toca a raiz de core feminista. A banda surgiu muito inspirada pelo movimento Rock Girl. As bandas que no momento, em 2003, 2004, estavam numa segunda onda muito forte de bandas composta por mulheres, bandas feministas. Isso sempre foi uma grande inspiração para a gente. Eu tive a sorte de encontrar minhas companheiras de banda. Foi uma amizade muito forte e a banda foi uma consequência disso tudo. Estamos aí na estrada há 12 anos. É muito foda ter espaços abertos e realmente comprometidos. Não só para botar uma banda de mina ali como cota de banda de mina, mas sim espaços comprometidos com o feminismo, com destruir a misoginia, o machismo. E, principalmente, quando tem boy envolvido, é foda isso. Então, nesses 12 anos, a gente lá em BH fundou um coletivo de organização cultural chamado Nada Frágil, que ficou nativo há uns 5, 6 anos. Justamente por essa dificuldade de ter espaço para tocar que fosse condizente com o que a gente queria politicamente. Então, nessa pegada do Faça Você Mesmo, a gente começou a organizar nossos próprios festivais, convidar outras bandas de minas também, construir um espaço realmente seguro, massa, onde a política fosse o ponto principal ali. A questão do feminismo fosse o ponto central e as dissidências sexuais. E está nessa longa caminhada, muita coisa mudou hoje. Temos alguns espaços, não todos, mas muitos espaços comprometidos justamente com essa mudança. Olha, em BH eu boto fé que tem, ainda tem. Em São Paulo também sempre teve, na real, uns espaços de resistência. Mas é um rolê geral. Eu acredito onde tem cena de minas, minas tocando, tem minas se organizando também para fazer eventos. Seja no oeste do Rio São Paulo, aqui no Sudeste, mas isso está rolando geral. Tem bandas de minas organizadas tocando no Nordeste, tocando no Pará, tá ligado? Então assim, muitas vezes não chega por isso, porque a cena musical é muito masculina, é misógina, machista, lesbofóbica e isso cria uma barreira. Os caras vão sempre conhecer as bandas dos caras, os caras vão sempre fomentar a banda dos caras, vai tirar recursos de não sei aonde, mas para trazer a banda foda dos boys da gringa, mas não tem coragem de pagar o busão para umas minas tocar, sabe? Fortalecer e dar o espaço. Então assim, na minha trajetória pessoal com a banda, na minha cidade, a gente resolveu fazer a gente mesma e não ficar esperando a oportunidade ou cota de boy para poder participar. E nos lugares onde tem minas organizadas tocando, tem minas organizadas fazendo eventos. Então isso muda tudo, porque aí circula a informação, você conhece outras bandas, cria conexões, laços e uma força mesmo. É uma comunidade feminista, lesbofóbica, muito forte. Eu acredito que desde a origem o punk sempre foi uma junção de música política. É a política na música, no jeito de se organizar politicamente através da música. Então não é só a música. É muito importante isso. A música é um vetor da política. Então é muito importante no show, principalmente nos lugares feministas, trazer junto. Só a nossa presença ali, mesmo que não estivesse falando nada sobre feminismo, trazendo nenhum tipo de teoria, de material, zine, já é um acontecimento político muito forte. E, assim, particularmente eu e Berta, a gente... Eu tenho um outro projeto que é sobre racismo em espaços underground e entre bandas de minas. E esse projeto se chama Pretty Riot. E eu tento sempre trazer esses pontos para o nosso show. Porque, para mim, é uma questão importante sobrevivência e falar sobre racismo nesse espaço. Então, para mim, não tem como dissociar a política da música e de todos esses outros encontros, essas intersecções. A gente está em 2018. Tem um movimento consolidado e construído de bandas feministas ou lésbicas há 25 anos no Brasil. Assim, é uma coisa real. Existe em São Paulo, em outros espaços, em outros estados. Sempre existiu uma coisa muito forte, muito potente. Bandas, inclusive, que tiveram um alcance internacional, sabe? É uma coisa muito presente. E eu acho sintomático, por exemplo, muitas pessoas nunca terem ouvido falar por isso. A gente tem bandas aí que fizeram turnê, sei lá, nos EUA, na Europa, tocaram com grandes nomes aí da música internacional. E tem muito material lançado, muita coisa acontecendo, né? Não chega muitas vezes por isso. Porque, dentro dos espaços masculinos, o material que circula e que a galera consegue dar valor, ou perceber, ou visibilizar, são apenas esses outros também. E assim, poxa, desde, sei lá, 92, eu era criança e já tem banda de mina tocando, composicionamento político feminista, lesbofeminista. E assim, foram vários momentos, né? A história, por exemplo, do Riot Gros no Brasil começa lá em 93, 94. Tem um boom dos anos 90, primeiro momento. Várias bandas em São Paulo, em Santos, no Rio, no Nordeste. Tem muita riqueza, assim, de material. E aí tem um momento, uma leve parada entre 2001 e 2005, mais ou menos. Muita produção novamente. Então assim, poxa, vou citar aqui um milhão de bandas. Dominatrix, IT, Lizard, essa assim, logo do início, assim, bem no início do Riot Gros, sei lá, Lava, TPM. Tem muita banda, muitas minas que foram muito importantes, assim. Porque é isso, se eu tenho banda hoje foi porque eu vi essas minas tocarem, né? E elas abriram caminho, assim, dentro desse estilo pra outras gerações, né? Eu fiz minha banda em 2006, né? Muitas das minas que estão aqui ainda eram também mais novas. Não tinha banda ainda. E é isso, cada geração influencia a outra. Porque você vê uma mulher no palco, você quer, você sente que você também pode. Você vai montar sua banda e você sai do referencial único e exclusivo masculino. Que é uma merda. Que é a única coisa que tem, né? E a única coisa que é valorizada, que é disseminada. O cara já nasce sabendo tocar guitarra, né? E a gente tem que quebrar com isso. Não só as minas ocupando esse espaço, mas os boys também. Perceber que a reprodução, mesmo em meios libertários, se você só valoriza um tipo de artista, se você só dá espaço para um tipo de artista que é só para as bandas de boys, o discurso está desalinhado da prática, né? Hoje aqui no Fest, por exemplo, teve uma adversidade muito grande. Estava quase número igual. Bandas de minas, bandas de boys. Isso é muito importante. Porque é o espaço que meninas que nunca viram minha banda, nunca viram a banda das meninas que tocaram, para poder usar como referência. Se você não se vê em uma coisa, se você não se vê no que está sendo mostrado ali, você não tem um parâmetro de comparação. Não tem um referencial para você. Tipo, nossa, quero ser assim. E muitas vezes a gente cresce assim, por exemplo, com grandes ídolos rockstars masculinos. É distante. Cada boy se vê lá quando tinha 11 anos, se viu no cut, pô, nirvana, enfim, sei lá, o ídolo que for. Mas é isso. É muito importante você ver uma mina no palco, empoderada, fazendo um som, com atitude, mandando um papo reto. Isso abre portas. E quando uma porta é aberta assim, nesse sentido político, transforma a vida. A gente fala sobre feminismo, a gente fala sobre racismo, a gente fala sobre lesbofobia, a gente fala sobre gordofobia. Problemas, muitas vezes, que quem está ali do alto do seu privilégio nunca pensou que poderia existir. e é uma forma de valorizar, um trampo de meninas que não têm grana, que estão no corre, fazendo há 12 anos um som na raça, porque curte assim. E, sei lá, abrir o coração para escutar uma perspectiva nossa, desse mundo merda que a gente vive, como resiste nele. e espero que todo mundo curta. Essa nova fase da banda, a gente vai entrar em estúdio agora para celebrar 10 anos de banda e fazer um material histórico. A gente vai gravar essa semana, então, daqui a um mês, em abril, né? Maio já deve estar rolando. E aí a gente já deve lançar 19 de maio no Festival Hard Girls em São Paulo, que vai rolar na Presidenta, lá na Augusta. Quem quiser conferir é só chegar. São três dias de festival, só bandas de minas, atividades, bate-papo, oficina. Vai ser um evento muito especial.